E aí galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com o contratipo Brian Patterson número 75. Contratipo do Haltane, galera. Haltane, Haltane. Galera, deixa eu tirar a criança da caixa. Olha a caixinha bonitinha que veio. Segundou, hoje segundou. E aqui está o vidrinho. Lembrando que os perfumes do Brian Patterson têm a similaridade absurda com os perfumes originais. Por isso que estou gostando de comprar dessa marca para fazer minha coleção dos perfumes dele, tá bom? Os perfumes são muito bons, muito similares e muito mais explosivos. Além da similaridade com os originais, eles são muito mais explosivos do que os perfumes originais. Então está valendo muito a pena para mim, do jeito que eu gosto. Os perfumes são na concentração Eau de Parfum, tá bom galera? E aqui está o meu perfume original, que é o decantezinho. Está cheinho, ainda tem bastante. E eu vou deixar aí na descrição o vídeo que eu fiz de primeiras impressões do Glorious. Ele é da Valentino Viegas e também é muito top, tá bom? É muito top. Vou deixar aí na descrição o vídeo de primeiras impressões. Esse perfume é top, mas o vídeo não é falando sobre ele hoje. O vídeo é falando sobre o do Brian Patterson. Então vamos lá para ver se esse carinha tem uma similaridade aí com o original, pessoal. Primeiro, eu vou borrifar o original aqui na pele. Vamos lá. Borrifei o original na pele. Antes de borrifar, vamos ver aquele borrifador maravilhoso do Brian Patterson fazer aquele teste. Olha isso, pessoal. Gente do céu. Galera, vamos lá. Aqui, só uma borrifada. Está ótima desse perfume. O perfume, esse perfume. Galera, galera, galera. Galera, o perfume é um perfume para ser usado no frio, no outono, inverno. Não é um perfume para ser usado no calor. Eu levei esse carinha para a Bahia e super me arrependi. Eu empestiei a casa uns três dias seguidos. Minha prima até brigou comigo. E aqui não é diferente, tá, galera? Vamos lá fazer os testes com esse cara aqui. Brian Patterson, número 75, contratipo do Haltane, que é um perfume de Parfums de Marli, que é esse cara aqui. É um perfume que custa na casa de uns três mil reais. Vamos ler as notas desse carinha aqui? Agora para vocês. Acabei de sair do banho, tirei o perfume que estava em mim. E aqui tem notas de topo. É Sálvia, Esclareia, Lavanda e Bergamota. As notas de coração é Alçafrão, Praline, é notas de coração. E notas de base é Argar Ud, Ud e Cedro. Galera, o Ud, nesse perfume aqui, ele, mesmo tendo a nota lá embaixo, ele já chega já explosivo. Ele é o que predomina aqui nessa criança, tá bom? É um perfume muito top. Muito, muito top, pessoal. É um dos melhores aí, mais vendidos da Parfums de Marli. O perfume é surreal de gostoso. Vamos ver aqui então o perfume original. Galera, galera, o perfume é top, galera. O perfume é top. O original é top, pessoal. Meu Deus do céu. Vamos ver aqui o perfume Brian Patterson, número 75. Luau, luau, luau. Galera, galera, galera. O cheiro deste perfume, galera. Galera, olha, tô arrepiado. O perfume é uma pancada, galera. Gente do céu, a saída do perfume é idêntica. Idêntica. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, tá bom? Mais uma vez. Eu comprei o perfume. Os vendidos aí que se mordam. Eu comprei. Comprei com meu dinheiro, não sou um vendido e tudo mais. O perfume, ele é top até na saída. Vamos ver na secagem, né, galera? Vamos ver na secagem. Eu não sei se é... Eu não sei se é um floral amadeirado ou adocicado floral. Eu não sei como é que se fala isso. Mas... Tá aparecendo aqui pra mim. Com perfume pesado, denso. Denso, doce. Delicioso. O perfume é top. Agora são duas horas da tarde em ponto. O perfume é muito gostoso. Galera. Deixa eu ver a saída também disso aqui. Deixa ele aqui um pouquinho. Galera. Galera. Gente. O perfume é top. Vou deixar aqui secar mais um pouquinho aqui o Glorions, tá? Vou dar um tempo aqui pra secar ele. Pra depois falar no final do vídeo. Se se parece ou não. Tá bom? Galera. O perfume é muito top. Gente. O perfume é muito idêntico. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu não sou perfumista, perfumorista. O meu ponto de vista, que eu tô passando pra vocês aqui, é o que eu achei da fragrância. Se tem similaridade ou não no meu nariz. Se se parece ou não. Entendeu, pessoal? Se parece ou não. É a mesma coisa que você não entende nada de perfume que nem eu. Vai comprar um perfume na loja, na Renner, em qualquer lugar. Põe na sua pele. E o original. E fala assim. Nossa. Gente, caramba. Esse perfume é igual aquele lá. Vou comprar ele. Porque parece aquele meu perfume. Ele é mais barato. Entendeu, pessoal? Isso aqui é meu ponto de vista. Mas o perfume, ele tá idêntico ao original. Lembrando que você pode assistir aí os vídeos do Perfumolândia, do Perfumorista, não sei o que lá. Tem outros canais, que tem vários canais falando desse perfume aqui, tá, pessoal? Contra tipo do Haltane. Que é muito top. O perfume, ele é muito top. A similaridade tá brutal. Mas vamos lá. Agora são duas e dez. Eu vou deixar, esperar aí umas duas horinhas passar. E eu já volto com vocês aqui. Tá bom, pessoal? O perfume é top. Vou almoçar. Acabei de tomar um banho. Cheguei na academia. Vou almoçar. E eu já volto com vocês aqui, daqui umas duas horinhas. Deixa eu passar o tempinho aí. Vou no mercado. E vamos ver até onde vai o cheiro do perfume. A similaridade aqui já tá, meu, extraordinária. Vamos ver até onde vai. O perfume, ele é muito explosivo. Toma conta do ambiente. Só que isso aqui não é um perfume pro calor, pessoal. É um perfume pro frio, tá? Perfume pra noite. Uma baladinha mais climatizada. Dá pra usar ele. Galera, isso daqui é um caminhão de elogios. Você não tem noção. O perfume é gostoso. Pra você que quer usar algo diferente na balada, no barzinho, no encontro romântico. Esse cara aqui, ó. Entendeu? Esses caras aqui, ó. Porque o perfume é top. Muito elogiado. Perfume romântico. E você vai se passar pela pessoa diferenciada da balada. Que tá com o perfume diferente de todo mundo. Isso que eu quero dizer, entendeu? Tá com o perfume aí diferentão de todo mundo. Perfume top. A pessoa que colocar o nariz em você com esse perfume aqui. Vai falar pra você. Nossa! Que perfume que é esse, galera? Galera, o perfume é uma delícia. Vale a pena conhecer. O perfume é uma delícia. Já volto com vocês. Galera! Galera, fui no mercado. Voltei. E a criança tá aqui ainda. Agora são... 4 horas da tarde, pessoal. 4 e 3, pessoal. Se passaram umas 2 horas aí. Quase 2 horas. 2 horas, né? Do que eu passei o perfume. Pessoal, o perfume tá aqui ainda. Fui no mercado. Voltei. Pra ter uma noção, o original na minha pele, ele tá um pouco mais fraco. E o cara aqui tá explosivo. Você quer saber do Glorious, né, pessoal? Você quer saber do Glorious na pele? Também tá explosivo na pele, galera. O perfume é top. Eu não vou desmerecer nenhum e nem outro aqui. Porque os dois perfumes são muito top. A diferença que eu vi aqui, galera... A diferença que eu vi aqui foi só na saída do perfume. Na saída do perfume, o Brian Peterson, ele me apresentou uma similaridade um pouco maior. Mínima coisa maior. Mínima coisa. É aquele mínimo assim, pessoal. O pouquinho maior. Pouquinho maior. Galera. Mas na secagem, os dois perfumes, 2 horas que passou, os dois perfumes estão muito bons. Tá bom? Estão idênticos ao original, pessoal. Porque assim, aqui, se você quer uma qualidade maior de perfume que vai se parecer desde aquele início até o final da fragrância, é esse carinha aqui, tá bom? Mas, não querendo desmerecer a Valentino Viegas. Esse perfume aqui, pessoal, tô falando de coisa de segundos. Deu aí 30 segundos. O perfume também fica idêntico. Mas esse cara aqui, logo de saída, que eu borrifei, o perfume ficou top, pessoal. Vamos colocar aí, mais ou menos, aí uns 20 segundinhos, que esse perfume aqui, ele já fica parecido. Não vou desmerecer nenhuma casa e nem outra, porque os dois perfumes realmente estão muito top, idêntico ao perfume original. Agora, eu vou ter agora que fazer um outro vídeo, pra ver uma batalha aí, de quanto tempo os dois fixa na pele, tá bom? Na verdade, no vídeo, vai... vou falar também primeiro desse daqui e depois desse, porque esse aqui, eu já fui pra Bahia com ele, passei três dias lá. E esse perfume aqui, pessoal, é umas nove horas na minha pele que fixa. Aqui também não vai ser igual, porque se passaram duas horas e os dois perfumes estão muito top na minha pele, entendeu? Muito top. Eu não tenho um nariz profissional pra ficar sentindo cheiro. O importante pra mim é se o perfume ficou igual ou não. É isso pra mim que importa. Então, na saída do perfume, o Brian Peterson, com o original, desde a saidinha, ficou mais similar, entendeu, pessoal? Ficou mais similar. Esse perfume aqui, Glorions, da Valentino Viegas, demorou mais ou menos aqueles 20 segundinhos, mas na minha pele ficou também extremamente similar. Perfeito. Então, os dois perfumes estão de parabéns. Lembrando que os dois perfumes, pra mim, não são inspirados, tá bom? Inspirado é aquela casa que faz aqueles perfumes similares dos originais, que não chegam a 70% a 80%. Aqui eu tô falando aqui de dois perfumes que chegaram pra mim, que são contratipos, tá bom? Contratipos são aqueles perfumes que chegam aí a mais de 90% na similaridade do original. Os perfumes são top, estão de parabéns. Eu não posso desmerecer nem uma casa e nem outra, mas aquilo que eu falei, é a minha opinião, tá? Só a saidinha aí, que ficou alguns segundos, pra ficar se parecendo com o original. Mas os dois perfumes têm a qualidade excelente e top. Os dois são 50ml, tá, galera? Os dois perfumes, eles são de 50ml, tá bom? Os dois são 50ml e os dois são praticamente o mesmo valor. Tá bom, galera? A diferença é mínima de valores dos dois. Os dois perfumes são tops e muitos idênticos e uma salva de palma. Mereceu o Luau, os dois perfumes, tá? Os perfumes são top, pessoal, são top. Se eu colocar aqui, um do lado do outro aqui, pra vocês terem a noção da saída, eu vou colocar aqui, ó, o Valentino Viegas aqui, aqui, ó. E o Brian Peterson aqui, tá vendo? Tá um do lado do outro aqui, pessoal, um do lado do outro. Se eu colocar o nariz aqui, ó, no Valentino Viegas e no Brian Peterson. Galera, o Brian Peterson tem aquela saída mais parecida, realmente, com o original. Ó. E agora, o Glorions já começa a ficar parecido. Então é coisa muito rápida. Você passou o seu perfume, tá se trocando, passou o perfume. Antes de você sair de casa, o perfume já vai estar parecido com o original. Olha aí, os dois perfumes, pessoal, estão idênticos. Gente, isso é incrível. Os dois perfumes estão idênticos. Mas, o perfume Brian Peterson, na minha opinião, é o que eu compraria se eu não tivesse esse cara aqui, tá bom? Se eu sentisse os dois cheiros de decante, na minha opinião, eu compraria esse carinha aqui, ó. O perfume Brian Peterson, se eu tivesse o decantinho. Porque o perfume, ele tá aqui, cheirando agora aqui, ó. Ele consegue ser mais explosivo ainda do que o Glorions. Galera, dois perfumes top, tá bom? Dois perfumes top. Então é isso, pessoal. Curtiu esse vídeo? Deixa aquele dedo no like? Se inscreve no canal? Ativa o sininho pra dar as notificações? Pra ficar por dentro de todos os vídeos que estão vindo por aí. Galera, fiquem com Deus e uma ótima semana pra todos vocês. Fui! Deixa aí nos comentários o que achou do vídeo, beleza?